Olá, está começando agora mais um programa Rede de Olhares aqui pela UxTV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Muitas vezes as pessoas trabalham somente para pagar as contas, é água, luz, telefone, fora supermercado e outras despesas. Até a pipoca e o cineminha estão mais salgados. Mas por que será que tudo que a gente tanto precisa ou tanto gosta está mais caro? Prof. Maria Carolina Gula, eu já começo contigo. Vamos explicar para quem está em casa o que é inflação e como a gente consegue medir ela? Bom, a inflação é um aumento generalizado do nível de preços. Esse é o conceito formal da inflação, ou seja, quando eu tenho um movimento de subida nos preços de forma geral, independente do segmento. Então a gente mede a inflação determinando um período de mensuração desse indicador. Normalmente, no Brasil, quem faz essa medição são institutos como o IBGE, como o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas de São Paulo também faz esse tipo de medição. Então, nós aqui na UCS, no antigo Departamento de Economia, no Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, nós fazemos a medição da inflação através de dois instrumentos, do que a gente chama de cesta básica e do índice de preço ao consumidor. A prof. falou em supermercado, a nossa equipe de reportagem foi até um aqui em Caxias do Sul para conferir o preço de alguns itens. E o resultado a gente confere agora. O desempenho da economia caxiense, divulgado pela SIC, Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, apontou uma redução nas vendas de 23,09%, comparado a dezembro de 2013 e ao mesmo período do ano passado. Eu diria que a inflação tem o comportamento de desestimular as compras na medida que as pessoas percebem que elas ficam mais caras e que às vezes até seu salário não cresce tanto quanto a inflação. E a tal da inflação não afeta apenas o comércio. O supermercado também está mais caro. A carne para o churrasco, antigamente a gente podia fazer mais. Agora é bem limitado, uma vez por mês e olha lá. E tudo assim, produtos de limpeza aumentou muito, verduras, legumes, carne, tempero, laticínios, tudo. Eu acho que, falado que não tem inflação, não existe. Dados do IPC, o Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de Caxias do Sul, apontam que no último mês, dos 47 produtos que integram a cesta básica, 21 itens sofreram redução de preço. Dois mantiveram os mesmos valores em comparação a janeiro de 2014. E 24 produtos estão com os preços mais caros. Entre eles, a tradicional erva para o chimarrão, que está quase 15% mais cara. O IPC trata de sete grandes grupos. Um desses grupos são os alimentos, outro grupo é a educação, tem o grupo do transporte. Então, a partir desses itens, a gente divide cada um desses grupos em elementos, a gente acaba verificando 320 itens. Desde a creche, o aumento do condomínio, aumento de passagem de ônibus, todas essas coisas vão compondo um índice inflacionário da nossa região específica, que nesse mês de fevereiro, ele acabou dando 0,67%. Isso nos deixa, deixa a nossa região com um índice de inflação acumulado de 6,26. Muito próximo do índice nacional, que foi 5,98. Você está achando dos preços dos produtos no mercado, na feira? Olha, eu acho que subiu muito, eu acho, porque antigamente a gente ia com 20 reais na feira, a gente comprava alguma coisa, agora com 20 reais não adianta nem ir. Os alimentos, eles têm algumas características muito próprias. Os alimentos são muito dependentes de condições climáticas, eles são dependentes de algum incentivo, eles são dependentes do transporte. A erva mate, a gente observou que ela vem subindo de preço desde o ano passado, de forma intensa, e aí fomos atrás das características. O que tem acontecido é que a área plantada tem diminuído muito em função de outras culturas, soja, outras coisas que acabam ocupando o que antes tinha erva mate, porque não tinha preço. Nesse momento, até que se replante e que tenha condições de corte, há um espaço, a demanda é muito superior ao fornecimento desse produto. Então, a erva mate é um caso específico. Além do aumento dos preços, o crédito facilitado e a inadimplência também são apontados como contribuidores da inflação. O crédito é um componente muito forte, talvez seja o maior impulsionador do consumo no Brasil no momento. Acaba gerando inadimplência, e a inadimplência é um dos maiores desestimuladores do consumo. As pessoas ficam pressionadas a pagar, porque elas não têm ainda um conhecimento, uma formação financeira preparada para administrar adequadamente uma situação como essa. E, às vezes, se deixam levar justamente pela facilidade de obtenção de crédito, pela extensão do prazo das compras, enfim. Então, tudo isso acaba, às vezes, impulsionando a inflação. Está aí a uva e a erva mate, então, estão chamando a atenção pelo alto preço. Seu Matusalém, eu sei que o senhor é comerciante, tem um restaurante aqui em Caxias do Sul. Esses itens estão mais caros, mas os itens do dia a dia, também, os mais comuns, arroz, feijão, também estão assustando, né? É, exato. A nossa luta no restaurante é justamente contra os preços. A gente compra praticamente todos os dias, carne, legumes, verduras. E isso tem uma sazonalidade, assim, impressionante. Agora, por exemplo, está em alta, os legumes e verduras subiram astronomicamente. A carne, por exemplo, a partir de outubro, novembro, sempre dá uma subida. É cultural isso aí. Sempre sobe, sobe o aumento, tem um aumento dos preços. E, passado as férias, aí, o período de veraneio, dá uma baixadinha. Não aconteceu isso aí e, segundo a previsão dos marchantes, aí, não vai baixar de preço. Por que tudo está tão caro? Ou é a nossa impressão que tudo está tão caro? Não, é que existe uma evolução natural da economia, né? Nós tínhamos um comportamento até 1994. De lá para cá, nós temos um outro comportamento. 1994 é um grande divisor de águas no Brasil, né? Talvez muitos dos nossos espectadores não tenham vivido o momento do auge da inflação. Ou seja, quando nós tínhamos uma inflação de 40% ao mês e chegamos a ter inflação de 80% ao mês. Hoje a nossa inflação fica em torno de entre 5% e 6% ao ano. Então, é uma mudança cultural bastante grande e isso vem amadurecendo. E eu vejo esse lado, assim, também, como que ele comentou, ela comentou bastante, o aumento de tudo que aumentou, né? Mas, inclusive, a gente também tem aumento de salário. Então, isso aí, tudo vem atrás de uma coisa da outra, entendeu? Mas que a gente sabe que está tudo muito caro, que nem a feira. Eles dizem, hoje é dia de feira, mas a gente vai lá, não é aquele preço, entendeu? É tudo, assim, muito caro. O supermercado também, inclusive, vai lá, um dia é um preço, outro dia é outro preço, entendeu? Então, a gente vai levando, né? Vai levando, mas a gente sabe que sempre fica aumentando, sempre fica aumentando. Talvez os itens que hoje estão aumentando, eles nos saltam mais aos olhos e é o bolso, principalmente, né? Nós não vivemos no Brasil uma escalada inflacionária. Se nós olharmos os índices de inflação acumulados nos últimos anos, a gente percebe que não existe uma escalada inflacionária. Nós estamos com uma inflação média aí nos últimos anos que ela fica entre 5% e 6%. E não passa disso, inclusive, dentro da própria meta do governo, que o governo estabelece. Agora, alguns itens, eles, como sofrem um reajuste, às vezes, por uma questão de sazonalidade, ou, às vezes, por uma questão de mercado, como é o caso dos imóveis, e todos nós precisamos comer, todos nós precisamos morar, todos nós, quem tem empresa, no caso do seu Matusalém, tem um restaurante, precisa lá de um espaço para o seu estabelecimento, precisa alugar. Então, essas coisas saltam mais aos nossos olhos, a gente consegue perceber mais e é onde geram, talvez, as maiores dificuldades. E daí a nossa percepção de que as coisas estão ficando mais caras. Sejam bem-vindos à banda Manoel. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo certo. Estou sabendo que tem lançamento de CD, CD novo. É muito caro fazer um CD também, Manoel? Olha, infelizmente, é... É caro ainda. E dá um trabalho, né? É, mas o trabalho, né? Dependendo do trabalho que vai fazer, demora até anos, né? Tem música nesse trabalho aqui que eu compôs há 10 anos atrás. E está saindo agora. Agora que eu consegui gravar, é. Essa menina está fumando demais Sinceramente, eu não aguento mais Ela está fumando, está fumando demais Virou de vez, eu não aguento mais Lá na esquina, ela passa a sua cabeça Vou cair fora antes que o mal cresça É que ela chora e fala que me ama Vou cair fora, eu vou deixar essa sacana Ela é bonita, é um baita avião Mas com a droga eu não posso ficar, não, não, não Isso atrapalha a nossa relação Até na hora da cama Sem falar que ela está incendiando toda a sua grana Isso atrapalha a nossa relação Até na hora da cama Sem falar que ela está incendiando toda a sua grana Vou cair fora, vou cair fora agora Vou cair fora, desta vez eu vou embora Tô fora, tô fora Sinceramente, desta vez eu tô fora Mas a menina está fumando demais Sinceramente, eu não aguento mais Ela está fumando, está fumando demais Virou de vez, eu não aguento mais Vou cair fora, vou cair fora agora Vou cair fora, desta vez eu tô fora Vou cair fora, vou cair fora agora Vou cair fora, desta vez eu vou embora Tô fora, tô fora Agora eu quero saber da Carmen Como é que está o ramo logista, Carmen? Tem mesmo essa inflação? Os valores têm que ser sempre repassados para quem está comprando? Como tu enxerga essa questão? É, nós, assim, no meu ramo Como o meu produto não é, assim, sempre o mesmo Que nem, vamos dizer, a erva mate É sempre o mesmo, então tu sente o reajuste, né? Para nós, como cada... A gente está sempre trazendo novidades E não se repete A mercadoria é mais difícil Claro que a gente nota que as coisas estão aumentando, né? Que o comparativo, assim, vamos dizer, de uma blusa Se torna, a gente sabe que as malhas aumentaram A gente sente de um ano para o outro a inflação Por que acontecem essas liquidações bombásticas? Ontem eu pago uma blusa, vamos supor, por exemplo, 200 reais Amanhã vai o meu amigo e compra por 20, por 30, por 50 Como é que a cabeça do consumidor fica com essa loucura de desconto? É, eu acho que a gente tem que ser sério nisso também Porque, assim, às vezes acontece da pessoa ter comprado Devido ao nosso clima também, que varia muito Às vezes comprou, a gente comprou muito casacos de lã, um exemplo, né? Produtos de inverno Não aconteceu o inverno Então tu tem que, de uma maneira, às vezes tu vende por menos do que tu pagou Para fazer caixa, tem que desovar o estoque Repor mercadoria, porque aquela mercadoria tu já não vai mais vender Então o nosso produto é bem complicado, assim O nosso ramo é bem difícil de manter, né? No caso do vestuário, do caso do setor de vestuário e calçados Eles não têm a sazonalidade, por exemplo, dos alimentos Mas eles têm as coleções Então aquilo que é moda esse ano pode não necessariamente ser a moda no ano que vem Então é o que justifica as liquidações Principalmente se, como a Carmen falou Naquele ano não teve a estação esperada daquela roupa Tem que se desfazer, tem que fazer caixa, tem que ir adiante No caso dos alimentos, depende do tipo de alimento Como você disse, por exemplo, um arroz, um feijão Ele tem uma vida, uma validade maior Então não é necessário tu fazer uma liquidação Mas, por exemplo, toda a sessão de hortifruti e grangeiros do supermercado Eles trabalham com uma vida útil muito pequena daquele produto A gente tem uma grande disponibilidade de imóveis novos Muitas construtoras fazendo lançamentos de imóveis de vários perfis A situação permite, né? Isso, exatamente Nós temos uma facilidade muito grande de acesso ao crédito Tanto por parte de quem compra o imóvel Quanto por parte das próprias construtoras Para que elas possam subir com essas construções Então, na medida em que nós temos uma grande disponibilidade de imóveis novos Automaticamente o imóvel usado perde um pouco de atratividade Então o valor tende a cair Porque é mais difícil você vender o imóvel usado Quero botar os meninos da banda na roda de novo Porque eu quero saber, Mano Léo Está difícil de comprar roupa mesmo? Está caro? Ou a Carmen vendeu bem o peixe dela? Diz que acompanha as tendências e os custos que tem para repassar para o consumidor? Eu acho que a Alteia colocou bem ali a questão de marcas É uma questão muito de marcas Se tu quer um negócio lá Uma marca tal, lá, mais conceituada É mais caro Aí se tu quer um negócio ali que não tem uma marca lá Grande coisa, vai ser mais barato Depende muito também da pesquisa Tu convém às vezes tu dar uma pesquisada Há uma diferença grande de loja para loja Sim, é verdade Ali, quero conversar contigo aqui Notou certo aumento de preços no supermercado? Tu costuma fazer supermercado? O que tu pensa disso tudo que a gente está falando hoje aqui no Rede? Eu percebi realmente Bem pertinho A erva mate, né? Que subiu bastante mesmo Mas eu não tenho muito costume de comprar Agora não moro mais sozinho Então... Tem quem faz para ti, né? Daí a gente perde um pouco a referência E roupa? Tênis, enfim É que nem o Mano Léo falou Eu procuro não ir atrás de marca, né? Marcas menos conceituadas, assim Mas sempre precisando pela qualidade, né? Claro Olhar bem como é que é o tecido Sim, não ter pressa Comprar com calma Tá certo Deixa eu ver o outro moço lá É verdade que às vezes o barato sai caro ou não? É, sim Às vezes o barato sai caro Tu acaba comprando Gato por lebra, né? Eu dei uma pergunta para a professora Claro, pode fazer Pode ser Pode Professor, até que ponto é positivo O verdadeiro Essa... Quando o governo compra Determinado produto Para inserir dentro do mercado Que jogada é essa? É para diminuir preço? Ou... Que tipo de jogada é? Tipo... Vou dar o exemplo da cebola Entra muita cebola da Argentina, né? Como é que funciona? Na verdade, nós vivemos numa economia de mercado Qualquer... Qualquer... Qualquer empresa que trabalha com importação Ela consegue importar cebola, por exemplo Se ela trabalha nesse segmento Ela consegue importar Dependendo do país que ela vai importar Não vai ter nenhum tipo de problema Nem tipo de cota, né? Depende do produto Automóveis, a gente tem cotas para importar automóveis Tem cota dentro do Mercosul E fora do Mercosul Mas, na verdade O que se procura Quem importa Procura vender um produto Que ele acha que pode Colocar aqui com um preço melhor do que o nacional Ou com uma qualidade melhor do que o nacional É... Particularmente Eu posso te dizer de... De carteirinha Assim, tem um pouco de propriedade De falar da cebola Porque a minha família Durante muitos anos Trabalhou com importação desse tipo de gênero É... Quando tu importa uma cebola da Argentina Do Chile O que tu procura fazer É ofertar um produto Com um preço muito parecido com o nacional Mas com uma qualidade superior E passa a ser mais uma opção para o consumidor Como faz, seu Matusalém Para não repassar Esse aumento Que o senhor percebe No supermercado Também nos serviços de salário Dos seus funcionários Para o consumidor final Porque isso Presumo eu Acaba espantando a clientela também É... É um milagre Tem que fazer uma ginástica Eu queria acrescentar O que a professora Maria falou No meu ramo Por exemplo O óleo de soja É muito influenciado Pela importação Exportação E a carne A carne é assim Quando o Brasil está em plena exportação O preço fica Fica fora do controle aqui dentro Falta frango O preço sobe Carne de gado Carne de porco Acontece muito Então quando a Rússia decide Que não quer comprar a nossa carne suína Nem o nosso frango Exatamente Aí baixa E fica o preço de acordo A gente tenta por várias maneiras A gente tem um tipo assim Um custo fixo E procura-se comprar sempre Aparelhos de menor consumo Que consumam menos energia Menos gás Agora o ano passado Eu comprei um forno Esse forno aí me trouxe Uma redução assim De custo de energia elétrica De gás assim Que foi fabuloso E eles tentam fazer uma ginástica Comprar de quem vende Porque tem vários fornecedores Então a gente procura Faz uma cotação E compra do menor valor Sempre até E a gente faz um Como é que eu vou dizer assim Um apanhado geral Mensalmente a gente verifica O custo e o faturamento Então fica no controle Até que Chega uma hora que não dá mais Não consegue mais Então procura-se fazer sempre Dentro do ano Porque também tem O reajuste dos funcionários De sítio coletivo Que também influencia E tem como a nossa colega Falou há pouco aí Tem vindo há uns anos já Sendo corrigido Aquilo que se fez errado Uns tempos atrás Que praticamente Massacrou o salário do pessoal Então agora está sendo corrigido E isso também A gente acaba se tornando um custo E a gente lá pelas santas Tem que repassar Dona Rosalina Vou ter que te interromper Seu Matuza Que a minha diretora Está dizendo que a gente Está com o tempo quase esgotando Dona Rosalina Qual é o segredo? É a pesquisa mesmo? Para não cair nesse aumento de preço? É a pesquisa Bem pertinho do microfone É a pesquisa sim, Negrinha Porque como ela falou ali Dia de feira Então aquele dia de feira A gente vai no dia da feira Entendeu? Amanhã é o dia da carne A gente vai no dia da carne Para isso Para a gente favorecer Mais no Ir lá e pegar com preço acessível Então a gente Como ela passou para nós antes Tem que fazer E nos dias que está tudo Mais barato Prof. Maria Carolina Gulo Para a gente encerrar O programa de hoje Está com a responsabilidade É usando as palavras No lugar do Fernando e da Carme Dica para o pessoal Não cair nessa De achar que tudo está tão caro Tudo está tão caro Acabar não comprando Daí a economia para O que a gente faz Achando que está tudo caro Assim, Prof? Inflação A gente sempre vai ter Alguma coisa de inflação Existem produtos Que aumentam mais Tem um peso maior No nosso orçamento E isso varia De família para família Então a gente tem que cuidar Sempre procurar Substituir Por exemplo Recentemente a gente viu Na cesta básica de Caxias Que o alface e o tomate Foram os grandes vilões Da cesta básica Agora em fevereiro Muito bem Então não compre o alface Compre outro tipo de folha Para substituir Assim você não perde O poder aquisitivo Porque não vai pagar Um valor exorbitante Para o alface E espera a oferta E a demanda Voltarem ao equilíbrio Para poder comprar Esse tipo de verdura De novo Ou seja Substituir Pesquisar Como ela falou E substituir Na medida do possível produto Para fugir um pouco Da inflação Para não perder Muito mais pensando Em não perder Poder aquisitivo Do consumidor Não perder também O controle sobre o seu orçamento Doméstico Então a gente não precisa Se assustar As coisas não estão tão ruins Não há necessidade De nenhum tipo De terrorismo Nesse momento Só para complementar A gente tem que Procurar comprar Os produtos da época Com certeza Sempre os produtos da época Porque esses Vão ter os preços melhores Tu vai comprar uma fruta Que aqui não tem Que vai ter que vir lá do norte Com certeza vai ser mais caro Procurar comprar Os que estão na época Assim na safra E ficar de olho Fernando Nas notícias E no próprio mercado Com certeza Acompanhar o que está acontecendo Buscar se informar A informação Ela é fundamental Para a gente conseguir Driblar Como a professora falou Aqueles itens Que estão naquele momento Mais caros A gente estando informado A gente busca alternativas Então tá gente Muito obrigada Pela presença de vocês Aqui no Rede de Olhares De hoje Com certeza Esse debate Volta aqui As telas da UxTV Para a gente conversar Mais um pouquinho E explicar para o pessoal Que está em casa Que a situação não está Tão ruim assim Né, prof. Carol Obrigada a você Que também nos acompanhou Aí de casa Ao Mano Léo Que vai encerrar o programa Aqui com a gente Então não vamos se assustar Que a inflação Não é um monstro E é um mal necessário Obrigada pela presença Meninos É com vocês Até a próxima Solta o seu corpo E vamos dançar Hoje a noite é nossa Deixa eu te amar Solta o seu corpo E vamos dançar Hoje a noite é nossa Deixa eu te amar Você falou pra mim Que eu sou tudo pra você Tudo que sonhou Tudo que queria ter Olhando nos meus olhos Beijando a minha boca Me levou pra cama Tirou a minha roupa Tentei convencer Ela a ir mais devagar Ela me disse não Eu quero e quero já Aí não teve jeito Não pude evitar Ela ficou mais louca E eu deixei rolar É Solta o seu corpo E vamos dançar Hoje a noite é nossa Deixa eu te amar Solta o seu corpo E vamos dançar Hoje a noite é nossa Deixa eu te amar Solta o seu corpo E vamos dançar Hoje a noite é nossa Deixa eu te amar Solta o seu corpo E vamos dançar Hoje a noite é nossa Deixa eu te amar Deixa eu te amar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, yeah Oh, oh, oh Eu amo você Oh, oh, oh Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Eu amo você Solta o seu corpo E vamos dançar Hoje a noite é nossa Deixa eu te amar Solta o seu corpo E vamos dançar Hoje a noite é nossa Deixa eu te amar Onde é nossa Tratou junta o seu corpo Hoje a noite é Deixa eu te amar Aqui se amar Eu falo Hoje a noite é meu Mas e às vezes Eu o estou que faz Hoje a noite é sít Им Tchau.